Um dos modelos de contratação de recursos, de serviços nas nuvens públicas é o modelo de infraestrutura como serviço. Infrastructure as a Service, I-A-A-S. Esse modelo é aquele onde você pega aquela camada de base e você desenha da forma como você quer. Servidores virtuais dentro de máquinas virtuais, redes, toda a parte de storage. Hoje você toma conta de toda a gestão desse ambiente. Só não a parte de hardware que você terceiriza para o seu provedor público. Um pouco diferente dos outros modelos. Vamos falar sobre eles em outros vídeos aqui no Minutos de IoT.